Clube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon Lutinha 011, o moleque das pura porra Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim ó Copia agora que eu quero ver Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Já conta pau, já conta pau, já conta pau Naquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Aquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Aquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim ó Copia agora que eu quero ver Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Aquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Aquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Aquele pique magrinha, aguassosa, xereca, fundo dela já conta pau Pente, 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 pente Obrigado.